para você, enfim, para... Oi, gente, amiga, gente, amiga e querida do canal Paz e Bem, da Pós-TV 247. Eu sou Mauro Lopes e esse é o Retalhos da Nossa História. Retalhos da Nossa História de número 38. Opa, deixa eu tirar o retorno aqui. Retalhos da Nossa História de número 38. Um dia importante no nosso curso com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Já vou explicar as razões. E tem mais de uma razão, porque esse dia de hoje é muito importante. Pedro, como é que você está? Estou numa alegria danada por esse nosso encontro. Eu também, Mauro. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Realmente, um dia feliz. Um dia feliz para nós. Vamos compartilhar a felicidade aqui com a turma que nos acompanha. Deixa eu achar aqui onde está a nossa transmissão ao vivo para saudar a turma que já está com a gente. Será que a gente está ao vivo? Será que a gente está no ar? Deixa eu ver. Não estou achando aqui. Deixa eu ver onde está o Pedro Lima Vasconcelos. Você está nos vendo aí, Pedro? Sim, eu estou. Estamos no ar? Não sei. Será que estamos no ar? Onde nós estamos? Eu nunca vi isso aqui, não. Eu sou desentendido dessas coisas. Deixa eu ver. Gente, eu acho que nós estamos no ar, mas espera um minutinho só, porque eu não estou nos encontrando aqui no canal do Paz e Bem. Isso não é uma boa notícia. Eu também não. Estou mirando aqui. Deixa eu ver, Pedro. Deixa eu ver aqui no canal. Espera aí, gente. Se vocês estiverem ao vivo, pelo amor de Deus, me poupem dessa vergonha. Não, a gente está no ar. Não, tudo bem. Podem tirar sarro de mim pelos próximos anos. Não tem problema. Eu aguento. Já fiz tanta bobagem na vida. Um dia desse eu conto umas antológicas. Ah, estamos sim. Gente, está bom. Pode tirar sarro de mim o resto da vida. A gente está no ar, sim. Ai, ai, ai. Que vergonha, que vergonha. Está bom. Ok. Estamos no ar. Deixa eu ver aqui a turma que chegou para saudar todo mundo. Pronto. O pessoal está ao vivo, sim. Está ao vivo, sim. A Clarice e mim, a gente já esteve junto nesta manhã de segunda-feira no Paz e Bem. Silvana Ferreira, do Carmo, Rio de Janeiro, também sempre com a gente. Fernando de Rezende, lá de Brasília, sempre o perfil O Confessor. A Cláudia Trufer Garcia, mandando boa tarde para todo mundo. A Clarice e mim dizendo, sim, estão no ar. A Silvana Ferreira, estão ao vivo, sim. Eu aqui falando bobagem. O Fernando Abrita, vocês estão no ar. Gente, desculpa. Mas eu não assisto a nossa transmissão. Está ótimo. A Sandra Altava, gentil, delicada, dizendo, não tem vergonha nenhuma. Isso acontece. Acontece nada. Não tinha que ter acontecido nada disso. Mas aqui no celular ainda não aparece. Vamos trabalhar hoje dessa maneira diferente? Eu vou fazer o acompanhamento da nossa conversa. Então, é diferente, porque uma coisa é fazer aqui pelo celular, outra coisa é pelo desktop. é um pouquinho diferente. Eu estou vendo na tela, viu, Mauro? Eu estou vendo na tela. Ótimo. Que bom. Eu também. Bom, gente querida e amiga, é o seguinte. Por que hoje é um dia bem importante? porque nós estamos com um fechamento de ciclo. E o fechamento de ciclo é sempre, sempre muito legal, sempre muito bom. Qual é o fechamento de ciclo hoje? Estamos encerrando o curso retalhos da nossa história do século XIX. Hoje é o último episódio do século XIX. É isso, não é, Pedro? Exatamente. Como teremos uma programação nova aí, você vai falar, vai anunciá-la logo, não é? Então, aproveitando o ensejo de que vem o carnaval, e o carnaval é o inspirador da novidade, não é? Sim. Então, terminamos com o tema de hoje, embora haveria outras questões a serem tratadas ainda em relação ao século XIX. Mas penso que temos um permisso rico que pudemos fazer. Então, quando a gente retornar aos retalhos, já vamos avançar para o século XIX. É isso aí. Então, hoje encerro o século XIX aqui. Não encerro o século XIX nos estudos, nos fatos, nos eventos, na presença popular. Presença popular, a gente viu ao longo do curso retalhos da nossa história. Foi, ó, muito mais intensa do que os livros de história tradicionais, do que a bibliografia tradicional, do que a bibliografia que está nos retratos. como disse a Mangueira no Sam Herredo de 2019, já nos indicava. Teve muito povo no século XIX, muita insurreição, muita revolta, muita tentativa de revolução. O Brasil ferveu no século XIX, ao contrário do que se imagina como um século de remanos. Nada, nada de remanos. Ferveu. Ferveu a luta do povo, ferveu no século XIX. Então, esse é o ciclo que se encerra. Aí o Pedro já adiantou, a gente suspende o curso retalhos da nossa história, suspende só, não cancela, só uma suspensãozinha. Semana que vem, semana de carnaval, não tem retalhos, vai todo mundo ver a Mangueira desfilar, vai todo mundo ver a escola de sua preferência, vai ter tanto, tanto samba em renda no Rio de Janeiro, importante esse ano, posicionado, de crítica social e política, que vale a pena ver muitos, muitos desfiles. Muitos retalhos, não é, Mauro? Oi? Muitos retalhos. Muitos retalhos, é verdade, muitos retalhos. Mas aí é o seguinte, nós vamos interromper este curso, Retalhos da Nossa História, e vamos voltar mais adiante com o século XX. O que vai ter nessa interrupção, Pedro? Porque foi tua ideia, você que decidiu fazer. A ideia, quem deu, foi a Mangueira, mais uma vez. Então, a proposta é que a gente se debruce sobre esse Messias que não é o de arma na mão, como diz a própria letra do São Benredo. Essa apresentação maravilhosa que a Mangueira nos propõe da figura de Jesus e de um Jesus absolutamente encarnado com as cores, com as expressões, com as formas, com os jeitos próprios da gente brasileira. Então, essa inspiração da Mangueira serve para que nós façamos um recuo na história e nos desloqueemos dois mil anos atrás lá para as terras colonizadas de Israel, colonizadas pelos romanos, onde emergiu um galileu que acabou crucificado e que cristãos e cristãs afirmam ressuscitado por Deus. então, a proposta é que a gente mergulhe na história de Jesus durante alguns encontros. Vamos amarrar ainda quantos, não é, Mauro? Sim. Mas aí, uns oito, dez, por aí, eu estou pensando começando alguma coisa em torno disso, começando a pensar alguma coisa em torno disso. É, mais ou menos o tamanho do curso de canudos, né? Ou, inicialmente, eram oito aulas. Nós podemos pensar nisso inicialmente. Acho que dá para a gente ter uma boa visão e uma boa provocação que essa figura tem a nos trazer nos dias atuais. Gente, olha Jesus na avenida aí, gente! É isso aí. Esse ano tem Jesus na avenida, mas não é o Jesus dos ricos, não. É o Jesus dos pobres. É o Jesus aproximado ao Jesus da história. E o nosso curso, então, vamos ter um curso, interrompendo o retalhos da nossa história para falar de história do Brasil, nós faremos um curso sobre este Jesus histórico inspirados no Samba e Enredo da Mangueira. Vamos lembrar que o curso Retalhos da nossa história, a primeira aula, foi exatamente o Samba e Enredo da Mangueira do ano passado. E que ele nos inspirou, ele deu tom, ele foi fonte de grande inspiração. Ele e o presidente Lula. Tornou-se o curso do presidente Lula, mas eu diria que o curso Retalhos da nossa história tem dupla paternidade e maternidade, Lula e Mangueira. Lula e Mangueira são os dois pais e mães desse curso Retalhos da nossa história. Agora, por conta exatamente dessa opção da Mangueira, que está sofrendo ataques violentíssimos dos fundamentalistas da direita religiosa, nós vamos aproveitar a deixa da Mangueira, aproveitar a Mangueira aponta, aponta o caminho, ela está apontando o caminho. Nós vamos tratar do Jesus Cristo histórico por oito aulas. Este curso começa não na próxima semana, próxima semana a gente faz o intervalo, até porque é natural que a gente pare para assistir a Mangueira, para assistir o desfile da Mangueira. Então, a gente vai dar uma parada, vai assistir, vai digerir, e a primeira aula, Pedro, vai ser sobre desfile, né? Sim, sim, eu gostaria de começar como a gente começou os retalhos, lendo e comentando o próprio texto do Samba Enredo. Perfeito. E a partir daí, os temas vão sendo colocados, vão aparecendo, vão emergindo dos versos da Mangueira. Perfeito. Então, gente, o curso do Jesus Cristo histórico, quem foi esse Jesus Cristo? Nós vamos começar ele dia 2 de março, então, na segunda-feira próxima, ou terça-feira, se você está assistindo pela Pós-TV 247. Não tem, então, semana de carnaval não tem, e a gente começa dia 2 de março, curso sobre o Jesus Cristo histórico aqui no canal Paz e Bem, 3 de março, curso sobre o Jesus Cristo histórico na Pós-TV 247. Essa é a programação, ok? Ah, mais uma novidade e a gente entra na aula, vai, vou parar de falar. Pedro, fechou o livro Canudos, é isso? Fechamos o livro de Canudos, maravilha, e ele já está na pré-venda, né? Já está. Já está na pré-venda. Então, se você entrar no site da Cotter Editorial, eu vou colocar na descrição o link, tá? Direto para o livro de Canudos. Já está na pré-venda o livro com o curso de Canudos. A capa é linda, a capa é muito bonita mesmo, eu gostei demais e acho que, ah, quem assistiu o curso vai amar o livro. Quem não assistiu vai amar ainda mais porque vai poder conhecer. E aí nós vamos ter um duplo, né? O curso aqui no canal e o curso traduzido no livro. Acho que isso vai ser bem legal. Eu mostro até o fim do programa a capa do livro escrito pelo Pedro a partir do nosso curso do Bricanudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Tá bom, Pedro? Eu vou procurando aqui em algum momento e aí mostro a capa que realmente está muito bonita. Sim, está muito bonita e foi uma... Quero dizer que foi uma satisfação muito grande e um desafio, viu? Devo dizer que foi um desafio inusitado que foi esse de traduzir na forma escrita aquilo que foi e a nossa conversa tão instigante, tão provocante, agradável. Enfim, quero agradecer a você, Mauro, de público pela oportunidade do diálogo que resulta agora num disco mais corrido e foi um desafio diferente, né? De tratar de traduzir, colocar no papel aquilo que foi a nossa conversa e a conversa com o público também que nos acompanhou, com as questões. Enfim, vale a pena. E para dizer que no site da Cotter, como você mencionou, nesse tempo de pré-venda o preço é convidativo, né? Ele é mais em conta do que o preço de capa depois quando ele sair lançado. Então as pessoas já podem visitar lá a página. Eu vou mostrar no final. Eu vou mostrar no final. Bom, para mim, gente, bom, para quem descobriu Pedro Lima Vasconcelos não conhecia, viu que é fantástico. realmente o Pedro é uma grande figura, grande mestre, grande professor, pessoa muito especial. Muito especial. Foi meu professor na Escola Dominicana de Teologia um par de anos atrás e eu fiquei já boquiaberto quando conheci o Pedro pela primeira vez entrando na sala de aula e falando sobre Bíblia do jeito que eu nunca tinha ouvido falar antes. Então você vai ouvir falar de Jesus Cristo como... você nunca ouviu falar antes deste Jesus Cristo que Pedro vai nos apresentar. Espera, você vai ver. Mas agora é hora de falar, de encerrar, de fechar o século XIX com os movimentos populares em torno da abolição. Pedro. Vamos lá, vamos lá, Mauro. A sugestão, a motivação, melhor dizendo, deste tema é uma questão que não é nova, mas é sempre bom que ela seja retomada e nesses tempos em particular, esses tempos bicudos e sombrios que nós estamos vivendo por conta da cena política nacional, internacional, é sempre bom que a gente retome, porque há uma discussão que vem sendo colocada já há algumas décadas sobre a afinal de contas a abolição da escravatura foi uma dádiva das elites? Afinal de contas, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, então, regendo os rumos do país, ela assinou a lei áurea revogando todas as disposições em contrário, enfim, ela mereceu por conta disso ser chamada, cognominada a Redentora. Veja, a figura da princesa Isabel então alçada num país de imaginário católico, há uma condição paralela à de Jesus. A de Nossa Senhora, né? É, alguns chamam Nossa Senhora de corredentora, né, no mundo católico. Pois é, mas a princesa Isabel nem é corredentora, ela é a redentora, né, então, puxa a vida, né, quem é essa figura? Mas, enfim, a abolição foi uma dádiva? Foi uma concessão? desde pelo menos os anos 70, 80 do século passado, o movimento negro vem questionando radicalmente esse modo de se contar a história, né, ignorando os sujeitos que fizeram com que a abolição saísse quase que a fórceps. E, de outro lado, a abolição saísse quando praticamente ela já não mais existia, a escravidão já não mais existia, para ser exato, em termos práticos. Quer dizer, já abolições já vinham acontecendo, já tinham acontecido, né, a gente tratou aqui, quem nos acompanha vai se lembrar do movimento lá no Ceará, né, inclusive província que decretou a abolição quatro anos antes. E alforrias daqui, abolições dali, movimentos daqui, movimentos dali, já iam esgarçando esse tecido tão morrendo, tão vexatório para a imagem brasileira, de forma que a assinatura da Lei Áurea foi praticamente, em grande parte, mais do que um decreto, foi um reconhecimento de que a abolição era algo, de que a escravatura, perdão, que a escravatura era algo que já ia se tornando residual. Claro, a Lei Áurea acelerou esse processo, mas o movimento já vinha acontecendo. E quem são os sujeitos deste movimento? Quais são as movimentações que resultaram que resultaram no 13 de maio de 1888? Então, a proposta aqui, Mauro, não é de esgotar o tema, muito pelo contrário, e longe da minha pretensão, porque o que justamente eu quero salientar é que foram múltiplos movimentos, foram muitíssimos sujeitos, foram várias iniciativas, setores variados da sociedade brasileira e mesmo da capital, obviamente, muito da questão se encaminhou a partir das demandas, dos movimentos, das questões que iam surgindo na capital e no seu entorno. mas a ideia é justamente essa, trazer à tona elementos que fizeram com que no final não houvesse como ser de outra forma. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel e seguramente a gente já falou disso outra vez, seguramente a demora foi grande o suficiente, se esticou a corda o quanto foi possível para se ver se no final se conseguia garantir um terceiro reinado. Garantir que a abolição da escravatura não levasse junto o trono, não levasse junto o império, não levasse junto o regime instalado no Brasil desde a independência. E justamente isto não aconteceu. O troco veio um ano e meio depois. A proclamação da república é uma decorrência direta, claro, de múltiplos fatores, mas da abolição da escravatura, porque os sustentáculos do império deviam ser encontrados em grande parte nos senhores de escravos, nos que fizeram sua riqueza com a escravidão. E esse pessoal não teve dúvida em dar o troco um ano e meio depois, retirar totalmente o apoio que a monarquia até então conseguia carregar. Então, a ideia é essa. Pedro, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. há uma ideia que pode ter um aspecto de verdade, mas apenas um aspecto da verdade, não de verdade, segundo a qual a proclamação da república foi algo progressista. Há um outro lado da moeda profundamente reacionário na proclamação da república, pelo que você está dizendo, se eu entendi bem que a proclamação da república significou uma tentativa de afirmação do poder político dos escravocratas. Dos até então escravocratas. É bem verdade, Mauro, que no hino da república, cinicamente, os republicanos vão cantar nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje, o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tirando os tis. não sei se você aprendeu esse hino na escola, eu tive que aprender. Eu aprendi, mas já esqueci. Pois é. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, etc. É histórico. O refrão eu lembro. Liberdade, abra as asas sobre nós. É um hino, aliás, muito bonito. A música dele é muito bonita. Agora, o pessoal dizia isso com a maior cara de pau. Mais ou menos que nem o Bolsonaro perguntar quem é o mandante da morte da Marielle. É, mais ou menos. Ou querer saber da matança, da morte do próprio miliciano lá. Mais ou menos. Nós nem cremos que escravos outrora, que absurdo, hoje não, hoje, o rubro lampejo da aurora acha irmãos não tirando os hostis. Você vê que cinismo não é uma mercadoria nova. Nós nem cremos que miliciano houve no país no passado. Eles eram heróis. O fulano foi declarado herói, né? Mas veja, Mauro, se não me engano, foi a ex-presidenta Dilma que, numa manifestação recente, ela chamou atenção para o fato de que, numa reunião que marcou, eu agora não tenho o detalhe exato na lembrança, a criação de um partido republicano, se não me engano, na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Na ata de criação desse partido, 1870, alguma coisa, ela chamou atenção para esse fato. Não há uma referência à escravidão. Não. não há uma referência à escravidão. Como é possível que um partido que justamente militava pela mudança do regime e que estivesse, então, preocupado com o progresso, o desenvolvimento, com um novo país, a aurora de uma nova era, etc., etc., pudesse passar completamente ao largo dessa chaga, desse flagelo, dessa brutalidade, dessa truculência chamada escravidão. Se nós formos procurar os fios condutores, basicamente subterrâneos, que levam à proclamação da república, à proclamação da nossa república, da nossa. é preciso tratar das questões de maneira muito concreta. a nossa proclamação da república. Nós vamos encontrar setores que retiraram o apoio à monarquia com o 13 de maio. E o inverso também é verdade. O inverso também é verdade, Mauro. Por conta do gesto da princesa Isabel, a simpatia popular pela monarquia cresceu. O Belo Monte de Antônio Conselheiro é uma das expressões disso. O Antônio Conselheiro se declarava monarquista e o pessoal lá não aceitava as leis da república, não só por razões conceituais, por razões teóricas ou razões doutrinárias vinculadas à tradição católica, mas também por razões de ordem prática. E o Conselheiro diz isso. Ele diz isso num dos sermões dele. O pessoal deu o golpe, a palavra golpe não está no texto do Conselheiro, mas ele diz isso, o pessoal proclamou a república, que foi um golpe militar, não vamos nos esquecer, foi um golpe militar. Porque a princesa Isabel tinha declarado a extinção da extravatura. Está colocado lá explicitamente. Então, a nossa república foi proclamada como represália à monarquia por parte desses setores que se viram prejudicados, inclusive com a forma que a abolição assumiu, que foi a abolição sem indenização. porque também houve brigas nesse sentido. Os proprietários de pessoas escravizadas queriam ser indenizados. E aqueles fulanos, nós citamos já em outras nossas conversas aqui, Mauro, e aqueles que viviam do comércio de pessoas escravizadas? Perderam suas mercadorias. Queremos indenização. Como isso? outros ainda fazendeiros temiam que depois da proclamação da Lei Áurea viesse algum tipo do que hoje nós chamamos de reforma agrária. Temos que bloquear esse negócio, onde já se viu. Vamos ter que agora dar terra para essa gente? Essa gente agora vai receber lote para poder trabalhar? Sim. Que absurdo. Não. Temos que bloquear o processo. Portanto, vamos lembrar, Pedro, que a gente, na aula sobre os quilombos lá do Rio de Janeiro, você nos apresentou algo inimaginável, que era fazendas, verdadeiros criadouros e locais de engorda de pessoas feitas escravas para a venda posterior, porque houve um momento em que não se podia mais trazer a mercadoria, trazer as pessoas escravizadas, escravizadas da Itália. Então, você tinha fazendas, especialmente ali. Da África. Eu falei de onde? Da Itália. É porque, quando você falou da história de que não teve reforma agrária, não deu terra para a gente preta, deu terra para os italianos, não é? Sim, aí sim. Os italianos deu terra. Então, fiquei com a Itália na cabeça. Mas é isso. Houve um momento que você nos ensinou que não podia mais trazer os escravos. Eu vou voltar a esse assunto. Ah, então pronto. Eu vou voltar a esse assunto porque ele justamente se encaixa com a nossa questão aqui. Mas é fundamental, é fundamental perceber isso, que a República, e quem diz isso, Mauro, não é outro, senão Machado de Assis. Não de seus romances. Ele fala do pessoal que muda de regime como quem troca de roupa e muda-se o regime para que tudo continue como está. São Machado de Assis, o grande leitor da cena brasileira e da cena do Rio de Janeiro em particular. Não é à toa que ele foi censurado pelos bolsonaristas. Ele foi censurado. Não, e censurar esse Machado de Assis. Machado de Assis comunista. Ele foi censurado. Ele foi branqueado. Não sei se o pessoal que nos acompanha já viu isso. Fotos de Machado de Assis que são reproduzidas em tempos posteriores, apresentando-o mais branco. esconder essa condição efetiva na qual ele nasceu e viveu na cidade do Rio de Janeiro. Mas foi Machado que expressou isso em um dos seus romances. Mudou-se de regime para que tudo continuasse do jeito que estava. E por quê? Porque a escravidão já estava morrendo. Em boa parte, Mauro, a Lei Áurea foi o atestado de óbito e não a decretação da morte da escravidão. Eu espero que a imagem fique clara naquilo que ela quer dizer. Claro que havia ainda resíduos de escravidão em todo o país que agora não tem mais legitimação, já não tem mais justificativa legal. Mas ela estava praticamente extinta. eu aqui apertando tudo quanto é botão errado. Estou dizendo na aula passada sobre o dragão do mar, no Ceará, por exemplo, a escravidão foi declarada extinta oito anos antes. Quatro anos antes. Quatro anos. Exatamente. Quatro anos antes. Formalmente. E em outros lugares isso já ia acontecendo. A questão é justamente entender por quê. O que eu quero trazer aqui, muito sumariamente, é um elenco, algumas pontuações, não é nem um elenco, são algumas pontuações apenas, que ajudam a entender como é que a escravidão ia morrendo quando a princesa Isabel assinou seu atestado de óbito. Ela não estava pujante. Pelo contrário, ela estava em absoluta decadência por uma série de fatores. Fatores externos, fatores internos, dinâmicas da própria sociedade, que iam produzindo esse esgarçamento dessa estrutura absolutamente iníqua. Agora, então, eu vou justamente apontar alguns elementos que ajudam a pensar nesse sentido, mas, Mauro, eu queria fazer uma recomendação a quem nos acompanha, que procure. Está disponível na internet um vídeo que eu tive a satisfação de ver ontem na televisão, mas eu encontrei aqui, disponível na internet. o vídeo do canal Curta, ele se chama Instantes Cruzados. Na verdade, Instantes Cruzados é uma série que trata de fotografia, mas o episódio que interessa é o episódio chamado Retratos da Escravidão. e a base para a produção deste material, deste documentário, são as fotos de um português que chegou ao Brasil, chegou ao Rio de Janeiro, especificamente, na segunda metade do século XIX, numa leva imensa de portugueses que começavam a chegar aqui, chamado Cristiano Júnior. Então, se diz dele que ele foi o responsável pela maior coleção de fotografias de pessoas escravizadas tiradas em estúdio. De fotografias efetivamente preparadas e de muitíssima qualidade. Muitíssima qualidade. Recomendo mesmo que as pessoas procurem. E fica a dica, prestem atenção, nos olhares dessas pessoas. Nós vamos dar o link, não vamos, Pedro? Nós vamos dar o link. Posso mandar. Me manda o link que a gente vai dar aqui. E eu vou mostrar agora a capa, a nossa capinha desse retalhos 38. São exatamente três fotos selecionadas dele. Está aqui que estou colocando no ar essas três fotos. está aparecendo aí já, Pedro? Sim, aparece. Então, aparece. E eu estou mandando o link para você. Perfeito. Assim que acabar o programa, gente, eu coloco, vai estar disponível o link desse documentário. Deixa eu me ver aqui se já mando. já foi. Agora, veja, mesmo essa foto ali da barbearia, que talvez tenha uma reminiscente, tenha uma ideia de fotojornalismo, não é fotojornalismo, é uma foto posada, não é, Pedro? Isso, exatamente. Exatamente. Belíssimas fotos. E algumas fotos que trazem as pessoas mais próximas permitem um cruzamento nos olhares, o olhar da pessoa fotografada que se comunica com quem a olha. As gravuras, as fotografias, perdão, são muito significativas, muito expressas, muito expressivas. Bem, é de pessoas como estas que foram fotografadas por Cristiano Júnior, que tratam essas considerações aqui, que querem servir apenas de sugestão para a continuidade da reflexão. Então, eu me atenho aqui ao Rio de Janeiro, seja pela condição dela de capital, então, claro que o que acontece no Rio de Janeiro repercute muito mais na hora de, por exemplo, a Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, do que situações que se dão em outros cantos do país, em recantos mais longínquos. Mas, aquilo que eu falo aqui, pensando mais diretamente no Rio de Janeiro, vale com as devidas ressalvas, com as devidas adaptações a outras situações da vida brasileira, a outros contextos, particularmente, e com isso já entro num primeiro tópico, particularmente os ambientes urbanos. a urbanização do Brasil que vai se acelerar dramaticamente no século XX, o Brasil vai virar o processo mais brutal de urbanização de toda a história da humanidade, isso quem diz é o historiador, o grande historiador Eric Hobsbawm, mas eu estou falando da urbanização ainda no século XIX, ela começa a ser um fato relevante na vida brasileira. Se a gente olhar para trás, Mauro, nos retalhos que a gente fez, grande parte dos eventos tinha raízes ou tinha sua locação fundamental na zona rural. então eram quilombos associados à plantação da cana-de-açúcar ou à plantação do café ou grupos que viviam na floresta, grupos indígenas atacados nos seus lugares de origem na floresta, nas regiões de mata. A cidade ela começa a ter na vida brasileira um destaque, uma representatividade, uma significatividade, em termos, inclusive, de população, é no século XIX. E a cidade ela é, de alguma maneira, um obstáculo à escravidão. Pedro, só uma observação, enquanto você vai falando, eu vou passando aqui mais duas ou três fotos do Cristiano Júnior, que você falou muitas, inclusive fotos para captar essa coisa do olhar que você mencionou, tá bom? Ótimo, ótimo. Vamos lá, mas... Eu vou dar aqui um texto que eu quero comentar com vocês enquanto isso. Então, vamos aguardar as fotos. Tá, o processo de abertura aqui é meio lento, então você... Sim, mas a primeira foto já está visível. Já está? Ok. Sim. E é uma questão de prestar atenção ao olhar. Uma foto dramática, né, Pedro? Sim. Mas a dignidade dessas figuras, não é? Essas pessoas, a beleza dessas pessoas que esconde e ao mesmo tempo que revela tanto drama, tanto sofrimento. basta ter sensibilidade, não é? Não sei se você tem aí, Mauro, a foto de um fulano carregando cadeiras na cabeça. Ah, eu vou ver, vou achar. Se você achar, é uma foto absolutamente impactante, como você gosta de dizer. Vou achar, enquanto você prossegue, eu vou procurar aqui. Tá bom. Veja, eu estava dizendo, Mauro, que a cidade, ela é um obstáculo para a escravidão. Por quê? Porque ela é o lugar em que as identidades tendem a se confundir. a cidade é o lugar onde, por exemplo, você tem a prática da escravidão do ganho. Nós já falamos disso aqui. A greve dos ganhadores, ganhadoras lá da Bahia. O pessoal que vivia circulando na cidade. Ora, por que a cidade representa um obstáculo? Por várias razões. Primeiro, você não sabe, olhando para uma pessoa, você que está circulando na cidade, você não sabe se aquela pessoa de cor, como se dizia, expressão horrorosa, mas, enfim, como se dizia, se aquela pessoa de cor era escrava ou não. Ela é uma escrava ou não. Na cidade, tende a predominar o anonimato. Então, essas pessoas escravizadas que exercem sua atividade no espaço público, no espaço aberto da cidade, e não, por exemplo, na casa, ou no caso da zona rural, a Casa Grande e a Senzala, então, trabalhando na propriedade do seu senhor, seja plantando a cana, seja plantando café ou exercendo alguma outra atividade do tipo, essa pessoa tende a não ver a sua condição de pessoa escravizada percebida imediatamente pelos demais. E isso é um problema para as forças da segurança que precisam, precisam manter a ordem, precisam manter a disciplina. Então, eu tomo aqui para comentar uma passagem de um livro que eu espero que as pessoas se disponham a ler. É isso aqui. Dá para ver, Malmo? Um minuto só, espera aí, não estou vendo aqui que eu estou pegando o homem das cadeiras. Ah, sim. Enquanto então eu cito aqui, é o Sidney Chalhoub. Ah, dá para ver, sim. Dá para ver? Aham. É um livro maravilhoso cuja leitura eu recomendo vivamente. O livro chamado Visões da Liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão na corte. E Sidney Chalhoub eu tenho o prazer de introduzir aqui na nossa série de retalhos, mas ele nos vai acompanhar em alguns retalhos que deveremos fazer sobre questões do início do século XX. Ele é um grande estudioso dessa cena urbana. Rio de Janeiro, fim do século XIX, começo do século XX. E ele diz, então, do Rio de Janeiro que nos interessa o seguinte, Mauro, ele diz assim, comentando um assunto que eu vou deixar aqui de lado, estes não são certamente os critérios de suspeição numa cidade com mais de 50 mil escravos e outras duas ou três dezenas de milhares de pretos e pardos libertos e livres. então você pensa nessa continha básica aqui, 80 mil pessoas de cor. Um pouco mais da metade dessas pessoas está escravizada. Como é que você distingue uma da outra? Um transeunte qualquer. Como é que identifica? os cativos se movimentavam bastante pelas ruas do Rio, continua o Xalhou, e se tornava cada vez mais difícil identificar prontamente as pessoas e os sentidos de seus movimentos. O meio urbano misturava os lugares sociais e escondia cada vez mais a condição social dos negros, dificultando a distinção entre escravos libertos e pretos livres. e desmontando assim uma política de domínio em que as redes de relações pessoais entre senhores e escravos, ambos e criados, patrões e dependentes, enquadravam imediatamente os indivíduos e suas ações. Ora, isso no ambiente rural, no ambiente do engenho ou da fazenda de café, não era assim. O fulano tinha seus escravos e escravas e todo mundo sabia fulano de tal era escravo do fazendeiro tal. Na cidade, não. Mas aí vem agora o mais interessante, Mauro. Chalhoub é um grande escritor, além de tudo. A escrita é instigante. Ele diz, a cidade que escondia ensejava aos poucos a construção da cidade que desconfiava, que transformava todos os negros em suspeitos. E se você não sabe mais quem é quem, como é que se diz? À noite todos os gatos são pardos? É esta suspeição que Eusébio de Queiroz, que é um fulano que está ligado em várias questões relativas ao tráfico de escravos e a questões de segurança. Então, é com esta suspeição que Eusébio de Queiroz está preocupado e ele está preocupado em afirmar qualquer ajuntamento de escravos deve ser dissolvido. Os que nele se encontrarem devem ser presos. Os que se tornarem suspeitos devem ter o mesmo destino. A suspeição aqui é indefinida, está generalizada. Todos são suspeitos. E ele está se referindo a uma medida de segurança, a uma circular, exarada por este tal Eusébio de Queiroz. ele era o chefe de polícia da corte, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara. E a preocupação dele é que você já não sabia mais distinguir um agrupamento de negros negras de outro agrupamento de negros negras. Então, por exemplo, ele manda que se investigue uma casa numa rua tal, na região tal, lá da cidade, por quê? Porque nela há reuniões de pretos minas a título de escola de ensinar a ler e escrever. Olha que maravilha! Olha que maravilha! a escola virou pretexto. Ela virou pretexto. Mas, no fim das contas, é porque o oficial da polícia não sabe mais o que é uma escola ou o que é uma conspiração. Então, você tem uma cidade negra. Essa é outra expressão que está no livro do Chalê. Você tem uma cidade negra que se delineia de maneira evidente de um lado e de maneira subterrânea, porque os linhames que juntam essas pessoas não são conhecidos, não são identificáveis à primeira vista. Agora, Pedro, isso que você está lendo tem um caráter muito dramático, porque aí a gente enxerga a gênese de toda política de segurança pública racista que atravessou o século XX e que continua no século XXI. Exatamente. É uma continuidade dramática. É uma continuidade dramática. O Chalê vai dizer lá adiante, estou aproveitando aqui a sua observação como possibilidade para já entrar nessa consideração, esses escravos, essas pessoas escravizadas que nesse contexto vão ficando cada vez mais indefinidas, vão ao mesmo tempo ganhando espaços de liberdade, vão crescendo relações, vão criando laços. Então, vai acontecer, eu vou deixar a observação na minha cabeça, vou deixar mais para frente, mas ela vai chegar. Vai chegar um momento, Mauro, em que, deixe-me achar que outra passagem, esse livro é espetacular, além da escrita do Chalhoub, ele tem também a transcrição de vários textos da época. Então, vejam aqui um escritor da época falando da liberdade dos escravos e escravas como dádiva dos seus senhores. Mas, enfim, ele querendo dizer isso, ele acaba dizendo outras coisas nas entrelinhas. Então, ele diz assim, nas cidades já se encontram escravos tão bem vestidos e calçados que, ao vê-los, ninguém dirá que o são, ou seja, que são escravos. Aliás, algumas das fotos do Cipriano Júnior mostram pessoas muito bem vestidas, descalças, muito bem arrumadas, mas descalças, denunciando justamente a sua condição de escravas. Mas, agora, o Perdigão Malheiro, que é esse escritor, ele fala de escravos que nem parecem escravos porque estão calçados, além de bem vestidos. Continua ele. Até o uso do fumo, o charuto sobretudo, sendo, aliás, um vício. Quando é charuto na boca do senhor, tudo bem, mas quando... olha aí, pausa. Pausa para essa foto, Mauro. Descalço, né, se eu não estou enganado? É, descalço. Veja lá. Essa foto, eu acho tocante. Quantas cadeiras ele está carregando? Quatro, pelo menos quatro. Aparentemente, sim. Um, dois, parece que sim. essa foto é tocante. Enfim, enfim, respirando fundo para seguir. Eu estava falando do charuto, né? Seu charuto na boca de escravo é vício. Na boca do livre é status, é algo elegante. Enfim, até o uso do fumo, o charuto sobretudo, sendo, aliás, um vício, confundindo no público todas as classes, nivelando-as para bem dizer. O charuto agora já começava a ser alguma coisa compartilhado por pessoas brancas e pessoas de cor. Até o uso do fumo há concorrido a seu modo para essa confraternidade que tem aproveitado ao escravo. O empréstimo do fogo ou do charuto aceso para que um outro acenda o seu e fume, tem chegado a todos sem distinção de cor nem de classe. O charuto do século XIX é o saguão do aeroporto do século XX, do Lula, né? Do XXI. É, do XXI. É, do XXI. É, do XXI. É o saguão do aeroporto do século XXI do Lula. É, mas agora vamos tratar de resolver esse problema aí porque essa confraternidade está muito espitalosa. É insuportável essa coisa de partilhar charuto com os pretos como vê no saguão do aeroporto. E quando partilha é dádiva é dádiva dos de cima. E ele diz ainda há outros atos semelhantes que fazem essa confraternidade na perspectiva de uma dádiva. Ainda mais, veja a benevolência dos senhores, Mauro, você fala tão mal deles. Veja só, ainda mais, há muitos permitem os senhores que vivam sobre si. Essa expressão é fundamental. Vivam sobre si. Eu já comento já. Com a obrigação apenas de darem um certo salário ou jornal. O restante é pecúlio dos escravos que assim lucram e vivem quase que isentos da sujeição dominical. dominical? Não é do domingo, é do domínio, do dominus. Quase livres. Veja, aquilo que a gente estava falando, a escravidão só não tinha recebido o atestado de óbito a essa altura. Ela estava quase morta. Só faltava a sentença. Mas, tirando esse ar inegavelmente cínico, mais uma vez, do escritor, que coloca tudo como manifestação da bondade senhorial, dominical, como ele diz, chama a atenção para essa confraternidade de um lado e de outro lado os senhores permitem a muitos que vivam sobre si. O que é viver sobre si? é viver do seu próprio trabalho, daquilo que a pessoa consegue auferir em termos de recursos, do seu próprio trabalho. Então, a coisa avançava de tal maneira que as pessoas escravizadas iam descobrindo, principalmente aquelas que atuavam no espaço público, no espaço da circulação urbana. Elas iam conseguindo criar formas de ganho que não estavam previstas na negociação estabelecida com seus senhores. Então, o fulano tinha que vender tal coisa, tal quinquilharia ou tais frutos, mas ele, ao mesmo tempo, dava um jeito de conseguir outra coisinha para poder vender também e fazer o seu dinheiro e fazer o seu recurso. Com isso, ele ia negociando, ele ia negociando para ter um espaço de liberdade mesmo enquanto escravizado. A tal ponto, a negociação ia avançando que, como diz aí o escritor, os senhores permitem, vamos pensar, que essa permissão vem à custa de muita negociação e muita tensão. E esses fulanos vivam sobre si com a obrigação apenas de um certo salário, uma certa taxa, uma parte do ganho. E com essa outra parte, o que, por exemplo, essas pessoas vão fazer? Elas vão buscar um lugar próprio para poderem viver. sim. Então, um passo fundamental nessa negociação cotidiana que vai ocorrendo é quando a pessoa escravizada consegue, na negociação com o seu senhor, a licença para morar na residência tal. Por quê? porque eu fulano de tal me me senti, estou atraído pela fulana de tal e eu quero viver com ela. Eu quero viver com ela. Só que a fulana de tal é pessoa escravizada de um outro senhor. Entendi. Então, eu quero morar com ela, ela quer morar comigo. Só que ela é escrava do fulano e eu sou escravo do senhor. Então, a gente precisa de um terceiro, de um terceiro lugar que seja o lugar da nossa residência. Muitos cortiços no centro da cidade do Rio de Janeiro, Mauro, serão habitados por estas pessoas que conseguem essas condições de viver sobre si. e não é à toa que o cortiço começa a ganhar visibilidade na cena urbana. Estou pensando no Rio de Janeiro em particular, mas isso é realidade em outras cidades também. Salvador, já nessa época, São Paulo, daqui a um pouquinho, Recife. Mas não é à toa que nessa época vai surgir um dos clássicos da literatura brasileira que é justamente O Cortiço de Aloysio de Azevedo. é onde mora a população empobrecida. A população pobre e a população empobrecida da cidade. Sim. Então, vejam, a pessoa consegue, porque está relacionada amorosamente com outra, um espaço de liberdade. Então, ela já não vive mais no porão da casa do seu senhor. Ela vive num lugar que lhe é próprio. Num lugar que lhe é próprio. agora, essa moradia, obviamente, ela é precária. Ela é precária, porque adquirida com muitíssima dificuldade. E a pessoa não pode morar muito longe, porque ela tem o trabalho dela que ela tem que cumprir. Então, tem que ser ali no centro da cidade. Não é à toa que os republicanos, os republicanos, os republicanos, organização da cidade, fazendo o quê? Derrubando os cortiços. Certo. Derrubando os cortiços. Vai para o morro. Vai para o morro. Vai para longe. Não há mais escravidão. Então, já não se justifica que a pessoa more próxima do seu lugar de trabalho para atender as demandas do seu senhor. Pode morar no morro, pode morar sei lá onde. O outro livro que o Chalhoub escreveu, que é meio que o outro lado da moeda deste que estou comentando aqui, chama-se Cidade Febril. Em torno do tema da revolta da vacina, que devemos tratar num retalho mais à frente, ele fala desse processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro que justamente opera pelo escanteamento fruto dessas pessoas que até 1888 eram formalmente declaradas escravas ou que tinham vínculos, mesmo que livres ou alforreadas, tinham vínculos com seus senhores. Essas pessoas não são mais necessárias e não são mais adequadas, elas enfeiam, elas sujam. A cidade elas precisam ser descartadas. não são mais bem-vindas. Precisa ir para a periferia. Vão para a periferia, claro. Então, veja como a cidade, a cidade, ela institui dinâmicas que vão corroendo a escravidão por dentro. Estou olhando aqui a nossa hora e haveria muitos outros pontos para comentar que eu vou tentar... Estou vendo aqui também, estava olhando aqui agora, meu pastor. Pois é, a gente vai se entusiasmando, mas deixa eu colocar mais uns pontinhos, você me pergunta? Vamos embora, claro, vamos embora. Meu, é o último... Estão encerrando o século XIX, eu vou encerrar com... Pois é, fica aí a recomendação da leitura do romance do Aloysio de Azevedo, o Curtiço. E o pano de fundo é esse contexto ao qual eu aqui fiz, fiz, eu tratei de comentar. além disso, é preciso levar em conta que o número de pessoas escravizadas diminuiu drasticamente na segunda metade do século XIX. Então, se a gente pensa na cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu estou concentrando aqui as minhas considerações, então, houve, Mauro, uma queda brutal no número de pessoas escravizadas de 1849 para 1872. Quantos anos a gente tem aí? 23 anos. O número caiu de 110 mil para 49 mil. Nossa, menos da metade. Menos da metade. Bem menos da metade. Por quê? Doenças. Houve epidemias na cidade do Rio de Janeiro que, obviamente, vitimaram mais os setores mais vulneráveis da cidade. A abolição do tráfico, o que obrigava aquela política de reprodução. Mas, obviamente, essa política produzia as mercadorias humanas numa velocidade muito menor. Claro. além disso, as fazendas de café do Vale do Paraíba estão a pleno vapor e precisando de mão de obra. E agora você já não tem mais o tráfico. Então, junto com essa política de reprodução da mão de obra escravizada, você tem também senhores de escravos na cidade, na corte, vendendo essa mercadoria humana para as fazendas. Por quê? Porque a mercadoria humana aumentou de valor. Não é a lei da oferta e da procura? Sim. Diminuiu a oferta, o preço disparou. Então, a escravidão urbana diminuiu drasticamente. Muitas alforrias e se fala também de uma natalidade baixa entre escravos e escravas. Isso não significa dizer que a cidade do Rio de Janeiro diminuiu em termos de população. Sim. Aumentou. Por quê? Porque, nesse mesmo período, chegaram mais ou menos 200 mil portugueses ao Rio de Janeiro. Sim. Nesse período. Próximo. Estou fazendo aí um paralelo geral. Então, não só a população escravizada diminuiu em termos absolutos, mas ela diminuiu também em termos relativos. O percentual no conjunto total de uma cidade que crescia diminuiu. enormemente. Ora, para esse contingente migrante que chega ao Rio de Janeiro e a outros cantos do país, a existência do trabalho escravo não é uma boa, porque essas pessoas justamente vão ter que disputar o mercado de trabalho, vamos chamar assim, com essas pessoas. português não vai querer oferecer sua força de trabalho na condição em que a pessoa escravizada trabalhe. Então, a chegada dos migrantes vai forçando também a que as relações senhor-escravo vão sendo mudadas, vão sendo atenuadas. A gente viu aí já escravos e escravas tendo ganhos. como a gente já comentou, não precisa voltar a isso. E com isso também vão mudando as ideias. Vai se criando um outro clima na cidade que vai justamente vendo na escravidão uma mancha, uma nódoa, uma manifestação de brutalidade. essas ideias começam a percorrer, atravessar o tecido urbano. A sensibilidade para com o drama da escravidão se amplia. a situação no fim das contas ela fica irremediável. Tanta gente saindo da escravidão podendo viver sobre si. Bem, depois disso o que que resta? O que que resta é assinar. Assinar a lei áurea. O que resta é assinar a lei áurea. Então, vejo que há um há uma dinâmica que a cidade vai estabelecendo. E a lei áurea acaba chegando então como o reconhecimento de uma realidade que já não era, que se não era total, total, ela já era a prevalecente, já era a dinâmica que se impunha. Exatamente. Se você pensa, então, que em 1849 você tinha 110 mil pessoas escravizadas, 25 anos depois, você tem muito menos da metade disso e percentualmente essa massa ocupa ainda um lugar menor, temos percentuais, então você vê que a escravidão já está morrendo, só falta sepultar. claro que houve gente que ainda se encontrava escravizada quando a Princesa Isabel assinou a escravidão. E o outro, a lei áurea, perdão, abolindo a escravidão. E houve um outro item que eu quero mencionar, Mauro, inclusive eu mandei um texto que você pode disponibilizar para a turma, a formação em várias cidades brasileiras, nessa década de 80, basicamente do século XIX, do que esse historiador Eduardo Silva, belo livro também, vale a pena ler, mandei na bibliografia, a referência, ele chama de quilombos abolicionistas. Então, quilombos que se formaram em cidades que estão voltados diretamente para o projeto abolicionista. Quilombos urbanos. Quilombos basicamente urbanos. Eu vou pegar uma lista. Estou vendo aqui, o título é As Camélias do Leblon, A Abolição da Escravatura. Já vou comentar o título, vou terminar com isso. Eu ia te perguntar. Pois é. Então, ele fala aqui, o quilombo Isabel no Paço Imperial de Petrópolis. Uau! Um quilombo que tinha a cobertura da Princesa Isabel. O quilombo do Cupim, no Recife. O quilombo Carlos Lacerda, em Campos. Nada com o Carlos Lacerda, não confundir com o Carlos Lacerda dos anos 50, 60, da nossa política do século passado. O quilombo do Leblon, vou terminar com ele. O quilombo Sena e o quilombo Patrocínio, ambos em São Cristóvão, nas imediações da própria Quinta Imperial, da Quinta da Boa Vista. O quilombo Raimundo, no Engenho Novo. O quilombo Miguel Dias, no Catumbi. O quilombo Padre Ricardo, na Penha. O quilombo Camorim, na freguesia de Jacarepaguá. O quilombo Clape, na Praia de São Domingos, Niterói. O quilombo do Jabaquara, em Santos. Uau! O quilombo do Pai Felipe, entre outros. Diz aqui o Eduardo Silva. São, entre vários outros, quilombos abolicionistas, isto é, fazem parte já do jogo político da transição. Perfeito. O que são esses quilombos abolicionistas, Mauro, e que tem no quilombo do Leblon a sua representação talvez mais destacada? Porque o Leblon é o bairro que hoje leva esse nome lá no Rio de Janeiro. Lá existia um quilombo. Imagine só. Eram quilombos urbanos. Claro que na periferia do... Alguns deles, no caso do Leblon. Leblon, naquela época, era absolutamente distante. distante da cidade do Rio de Janeiro. Você tinha que tomar um bonde. Falamos do bonde semana passada. Tinha que tomar um bonde e descer no ponto final. Me foge agora o nome da última estação e ainda andar. O Leblon... É que a gente está tão entranhado a ideia do Leblon como o auge da Zona Sul, mas o Leblon era a periferia. Era fora da cidade. Era fora. Era uma região que o pessoal que morava no Rio de Janeiro, cidade, não sabia bem onde ficava. Porque hoje, enfim, a cena é completamente outra. Então, esses quilombos, Mauro, eles recebiam a cobertura, quando não, o apoio declarado de pessoas que eram simpáticas à causa abolicionista. Certo. a princesa Isabel e o próprio imperador Dom Pedro II, eles não eram escravocratas em termos ideológicos. Eles ansiavam pela liberdade. Afinal de contas, eles eram pessoas modernas. O Dom Pedro não quis passar a ideia de que ele era um fulano que cultuava a ciência. Ele era defensor de um país em que não houvesse escravos, escravos. É necessário reconhecer isso. Mas era necessário que essa abolição acontecesse de maneira lenta, gradual e progressiva. Num processo sobre o qual a gente tivesse absoluto controle. O que eles acabaram não tendo, como o golpe de 89 haveria de mostrar. Então, a princesa Isabel acobertava pessoas escravizadas nas imediações do palácio em Petrópolis. havia quilômetros próximos da Quinta da Boa Vista. E aí, então, massas de escravos fugitivos, escravos e escravas fugitivas iam para esses lugares contando com o apoio de figuras como a princesa e o imperador. Outras figuras da elite, por exemplo, um famoso fabricante de malas, maletas, era notório abolicionista. E ele é o líder do Quilombo do Leblon, ele que financiou o Quilombo do Leblon, despertando a ira dos seus companheiros de classe que começaram, então, a denunciar e a fazer propaganda contra as malas que ele fabricava, a ponto de ele ter que fazer uma liquidação de malas se conseguia desovar o estoque. No caso do Quilombo do Leblon, só essa anotação aqui para a gente terminar, eu pego aqui uma matéria que encontrei na internet a respeito. O primeiro Quilombo abolicionista conhecido pela história brasileira, membro ativo na luta pela extinção imediata do sistema escravista deu origem ao que hoje é o bairro do Leblon, metro mais caro, metro quadrado mais caro da cidade, ironia. Os mais caros do mundo. Pois é. Antiga fortaleza do Quilombo do Leblon, ali a gente tem um dos capítulos mais secretos do abolicionismo no Brasil. Nele eram cultivadas as camélias, plantas então raras e indicativas do apoio declarado aos ideais de liberdade e igualdade. E camélias do Leblon, título do livro, eram mandadas para a princesa Isabel, tecendo aí uma comunicação subterrânea, quase clandestina, secreta, colocando em contato um abolicionista e a princesa que fazia lá seus esforços no sentido de avançar em favor desta causa. Então, neste trabalho, a matéria versa sobre o livro, Eduardo Silva publicou a desconhecida relação das flores com o movimento pelo abolicionismo incondicional, ou seja, sem o pagamento de indenização aos antigos proprietários de escravos. Eram 2.700 metros quadrados no quilombo do Leblon, que já havia servido de residência para um francês do mesmo nome, daí o nome Leblon, um sobrenome francês, foi comprado esse terreno em 1878 pelo comerciante português José de Seixas Magalhães, que viria a se tornar o chefe do quilombo e grande fomentador da aliança entre brancos e escravos negros na luta pela abolição. Aí conclui aqui a matéria. Um francês deu nome à Chácara, que deu nome ao quilombo e, por fim, ao bairro mais chique da cidade. E pensar que um dia Leblon foi revolucionário. É isso aí. E eu já roubei muito tempo da nossa... Não, foi na última aula. Eu já tocou e... 519 acabando aqui. É, muito legal. Essa ideia de uma... Acho que essa personagem, Princesa Isabel, é uma personagem complexa, não é, Pedro? Claro! Porque, por um lado, você tem essa questão de que ela, na verdade, não foi a redentora, você tinha um movimento social, você tinha um movimento econômico que já estava detonando, mas, ao mesmo tempo, parece que ela, pessoalmente, individualmente, ela tinha vínculos de fato com a ideia do abolicionismo. Sim, basta ver isso. Ela, em torno do que hoje é o Museu Imperial de Petrópolis, o palácio de verão, da família imperial, havia um quilombo. e ninguém ia se atrever a querer recuperar ali um escravo, uma escrava fugitiva porque estava nos arredores do palácio e com a cobertura, todo mundo sabia. E isso ajuda mais ainda a entender, Mauro, antes mesmo da assinatura da Lei Áurea, a Princesa Isabel já não era uma figura confiável. Não era. Para as elites. Exatamente. Exatamente. Então, ela teve a ousadia de levar adiante esse seu projeto libertário, igualitário, agora esses fulanos têm que viver de maneira confraternizada com... Opa, vamos mostrar as asinhas da Redentora, já basta o estrago, não é? Vão-se os anéis, mas os dedos não podem se cortar, não. Sim. Eu vou, Pedro, se você me permite, ler alguns comentários da nossa classe, e aí depois vamos encerrar mostrando a capa do livro de Canudos. Ok. Pode ser? Ok, ok. Então, havia uma Pasqualina Pedó, Mauro, falei sobre Lula e espiritualidade com... Ah, outro assunto, perdão. Com a irmã Jurema, da Paulina Livraria, demonstrou interesse em vender esse livro lá, pediu para você ligar. Já estou anotando aqui, mas essa gente é muito generosa, muito generosa. já estou anotando aqui, antes que acabe. Está bom, Vilma. Essa, então, a irmã Jurema, adorei o nome dela também. Sim, Jurema. É, lá das Paulinas. Estou anotando aqui, nós vamos mandar livros para lá, sem dúvida. 0422. Pronto. O Américo Fortal manda saudações democráticas e aí, em apoio ao Sérgio Neres, que tinha feito um post antes, com a proclamação da República, foi sem o povo. Aqui, o Benedito Rieder, participante, protagonista importante, dizendo, tal qual hoje, todos os negros são suspeitos. Lenita Aquino, professor, amo suas aulas. Maria Paula Leal, agora, então, nem se fala, mais do que nunca, são suspeitos. Aqui, Alexandre Monteiro de Castro Arouca, dizendo, aqui na Holanda, ele está assistindo lá da Holanda, é proibido formar grupos nas ruas, principalmente para grupos de origem estrangeira. Essa questão do racismo é global hoje, global, global hoje. Sim, sim. A Maria Paula Leal, dizendo o seguinte, 105 pessoas assistindo, 17 likes apenas. Gente, vamos dar like na aula do professor Pedro. Vamos dar like. Fundamental. A Lourdes Santos, sobre a atuação do negro na pós-abolição, recomendo o livro Luz e Sombra de Maria José Dupré. Não conheço esse livro, mas está recomendado. Ok. É isso aí. Bom, muitos comentários, realmente muitos comentários, comentários sobre o livro O Curtiço, de Aluísio Azevedo, sobre essa questão do Leblon. Ana Margarida Pereira Pinto, dizendo, grande aula, que experiência fantástica desses quilombos urbanos. E assim vai. Alguém falou aqui mais cedo, não estou conseguindo achar agora, dizendo que falou da França, que estão mandando boa noite lá da França, dizendo que a primeira vez estava assistindo ao vivo, mas esqueci o curso inteiro depois gravado. A Olga Ferreira dos Santos dizendo, ótima aula. Ah, a Raquel Monteiro já atualizando. São 109 likes agora, às 18h25. Legal. Flávio Henrique Gonçalves, magnífico trabalho. Amos vocês. Então, valeu, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Acho que estou bem feliz com o encerramento da nossa peregrinação pelo século XIX com essa aula com o Pedro. Então, avisos à praça, avisos à sala de aula. Semana que vem, então, semana de carnaval. Não tem aula, vamos para o carnaval. Na outra semana, dia 4 de março, deixa eu ver se é 4 ou 2 de março, para não falar bobagem aqui. 2. Dia 2. Dia 2 de março. Então, dia 2 de março, 17h, no Paz e Bem, começa o curso sobre o Jesus Cristo Histórico, com o professor Pedro Lima Vasconcelos, dia 3, terça-feira, em horário a ser definido, mas muito provavelmente de manhã, na Pós-TV 247, a estreia, então, do curso. Ok? Encerrado o curso, que terá entre 8 e 10 aulas, retomamos o retalho da nossa história para falar do século XX. E aí, uma notícia importante, que é o lançamento para pré-venda, a prática está pronta, os originais estão prontos, está agora em trabalhos gráficos, do livro do curso de Canudos. E aí, maravilha, estou bem feliz. Eu também. Deu dizer, estou muito feliz. Vou botar aqui para vocês verem a capa e me digam se não é realmente bonita essa capa do livro. O Pedro me diz quando aparecer. Pronto. Já está aí? Eu achei linda essa capa. Está lindíssima. Gostei muito. Lindíssima. Gostei realmente bastante da capa. E essa coisa gráfica, lembra, sei lá, Realismo Socialista, lembra os cartazes de depois da Revolução de 1917, na União Soviética. Sei lá, é uma capa evocativa. Ao mesmo tempo, remete para o sertão também. Pois é. Fala, Pedro, por quê? Eu vejo assim, eu penso no sertão, penso nas tilogravuras, no estilo da letra, a letra, a fonte, como a gente diz no caso do computador. Sim. Faz pensar muito no sertão, as cores muito expressivas, fazer esse jogo entre Canudos e Belo Monte. E esse... E aí, agora estou falando do título, esse percurso que vai de duas... De uma personagem à outra. Aqui, de Antônio Conselheiro a Lula da Silva. Lindo. Antônio Conselheiro, o mentor de um Canudos que vira Belo Monte. e Lula da Silva, o intérprete do Belo Monte e intérprete pelo Belo Monte de elementos fundamentais da história brasileira. Eixos condutores fundamentais da história brasileira. Enfim, o percurso que a gente procurou fazer ao longo das aulas que fizeram o curso. Várias pessoas aqui no chat. Várias pessoas no chat, Pedro, dizendo que já compraram, já fizeram a compra na pré-venda. O perfil confessor. Agora não vou conseguir passar aqui, mas várias pessoas dizendo, então, que já fizeram a compra, a reserva do livro na pré-venda. E nós vamos fazer, assim como fizemos com o curso da espiritualidade Lula, nós vamos fazer uma programação de lançamentos, tá? Eu faço questão de ir com o Pedro. Vamos juntos. Vamos inventar. Vamos inventar. Vamos juntos. Tá bom? É isso aí, gente. Pedro, parabéns. Fantástico. Parabéns a nós. E, mais uma vez, Mauro, obrigado por esse intercâmbio tão frutífero, que já dá um fruto, frutífero fruto, perdão pela redundância, porque eu estou feliz. Então, que dá um resultado na forma de um livro que se apresenta assim, tão bonito. e aí, parabéns ao Sálvio, o editor, Potter Editorial, e a sua equipe, pelo trabalho, pela dedicação, as conversas para que o livro assuma a forma que vai efetivamente ter. Foram muito profundas, foram constantes, enfim. há aí um esforço de múltiplas mãos, inclusive de uma que está para assinar o prefácio. não sei não, que história é essa aí? Você não está sabendo? Eu tenho que contar aqui na frente de todo mundo? A pessoa que eu estou vendo na tela, na minha frente, vai assinar um prefácio. É, como monitor da aula, como monitor do curso. Uma espécie de monitor do curso. Legal, gente. Pedro, valeu. Vamos para o carnaval. Vamos ver o Jesus Cristo histórico desfilar na avenida, Jesus Cristo desfilando na avenida, no Rio de Janeiro. Agora, como eu disse, não é só mangueiro o carnaval. Vai ter muita crítica política, econômica, social, cultural acontecendo no carnaval. Na verdade, já começou a acontecer. O carnaval já está rolando. Já está rolando. Esse fim de semana marcou o início do carnaval. O início oficial é agora sexta-feira que vem, sexta, sábado que vem. Mas já desde esse fim de semana passado, na maior parte do Brasil, já é carnaval lá na Bahia. Em Recife, um pouquinho antes disso. Aqui em Maceió, o carnaval, por excelência, aconteceu sábado agora. Então, pois é. No desfile do Pinto da Madrugada. Ah, legal. Porque existe lá em Recife o Galo da Madrugada. Então, aqui em Maceió, se trata do Pinto da Madrugada. O pessoal faz a festa aqui hoje. Hoje, aliás. No sábado, não é? Passou o dia... Hoje estamos no 17... Dia 15? Aham. E aí, depois vai pular o carnaval em Olinda e Recife, junto do Galo da Madrugada. É isso aí. No sábado que vem. Gente, bom carnaval, boa vida, bons retalhos da nossa história para nós, boa... Bom curso sobre o Jesus Cristo histórico. Tamo junto. Tamo junto sempre. Pedro, um abração. Grande abraço, Mauro. Mais uma vez. Obrigado pela parceria. Boa semana, bom carnaval. Mais um bem. Tchau, Tchau.